e fala galera rafa binária chegamos a mais um vídeo de forma um 2019 aqui no canal e hoje a gente vai ter um vídeo muito especial um vídeo muito pedido por vocês também você já viram pelo título nós estamos em interlagos nós vamos dar uma volta vamos aquecer ainda mais o clima do gp do brasil que acontece nesse final de semana e também vamos dar uma volta rápida vou passar algumas dicas para vocês de como fazer uma volta rápida né aos meus olhares na rua forma que eu acelero então espero que vocês gostem muito tem uma notícia muito interessante também que já quero soltar agora no início sábado e domingo a gente continua com a carreira de nós vamos fazer bajão mas amanhã à noite galera sexta-feira à noite tem uma entrevista com rubinho barriquello uma entrevista muito legal emocionante que fiz na penúltima etapa da stock car em cascavel então galera semana recheada de fórmula 1 eu acho que não podia ser diferente né pessoal vamos lá vamos para a pista só que eu quero mostrar para vocês sei que vocês vão perguntar qual é o setup que eu tô usando esse é o setup tá bom tá até um pouquinho brusco tá porque eu quero fazer uma voltinha para vocês aqui até interessante mas eu não sei se eu usaria exatamente dessa forma na carreira talvez eu pudesse uma aliviada mas não é nenhum setup fast lap mas é um setup bom acho que o carro pelo menos vai andar um pouquinho aí na pista beleza vista extremamente desafiadora vocês vão ver o quanto que ela é desafiadora eu vou passar os pontos principais o maior vencedor aqui o schumacher com quatro vitórias o recorde da pista tá com o hamilton no ano passado ele fez 173 172 eu não me lembro acho que 172 alguma coisa tempo muito forte vocês acham que eles vão vir para um 6 vocês escrevam aí também quero que vocês escrevam que vocês acham que vai ganhar primeiro segundo e terceiro escrevo aí também e é isso e as equipes acho que ferrari e maclaren então com oito vitórias cada uma então esse ano vai ser demais pessoal vamos lá a ponto de referência você já sabe pode ser um pouco para depois um pouco para antes mas é um ponto só de referência meu ponto de referência aqui é a uma placa de 50 minha roda vai estar aqui no verde uma roda para dentro cheguei na placa de 50 eu começo a frear em linha reta quando eu sinto que o carro tá na minha mão aí eu jogo para dentro belisco essa zebra toma cuidado para não pegar muito ela em terceira marcha aqui galera no s do senna primeiro desafio menos é mais tá 90 por cento dos carros é isso tá você entra mais lento para sair mais rápido não adianta você chegar arrebentando na curva que você vai sair ruim aqui imagina olha a visão que eu tô tendo daqui olhem lá então você vai ter que programar para você sair e quando você der o pé pessoal não tirar mais tá então você tá em terceira marcha aqui você tá lento tá jogando para dentro aí você vem quarta quinta nem que você adiante a marcha um pouquinho tá bom troque cedo sexta e aí fez a curva do sol vai para reta oposta tá bom nós vamos para um outro desafio aqui na reta oposta que é a descida do lago tá descida do lago eu a minha referência passando a placa de 100 tem uma entrada de asfalto ali então passando ela é onde eu freio freio mais ou menos aqui entre ela e a placa de 50 tá vocês viram aqui né ela vai estar aqui no chão talvez você tenha outro jogo que não tenha não sei eu se isso já mudou né mas a gente tá no fórmula 1 2019 tá mas pode usar referência essa curva pessoal ela é outro desafio porque ela não é muito exato ela não chega nem ser 90 parece que ela feche um pouco então vale a pena você frear tarde e entrar tarde se você entra muito cedo você perde o apex da curva e às vezes você não consegue dar o pé é a mesma coisa quando você dá o pé aqui na descida do lago você só dá uma vez tá só dá o pé uma vez então aqui está em oitava eu vou descer para a quarta venho trazendo aqui eu já vou dar o pé e vou lá fora não vá muito lá fora que infelizmente o jogo corta a tua volta ele queima a tua volta porque acha que você tá cortando e quando você acerta ali vocês vão ver que vocês vêm no embalo só se acertou a entrada da descida do lago você vai acertar tudo vai o meio dela e a saída dela tá então entrando em outro desafio aqui que a ferradura e depois a laranjinha ponto de referência placa de 50 eu vou fazer em dois modos tá eu vou fazer acho que em quinta marcha e sexta marcha para vocês verem a diferença depois vocês veem o que é melhor para vocês passou a placa de 50 você vai ter que tomar cuidado não espalha muito aqui tá vem trazendo aqui por dentro tá bom passou a ferradura vem aqui a curva cega do laranjinha não vem trazendo por dentro aqui você abre tá então vai estar lá em quinta ou sexta e agora a gente entra para nossa primeira curva acho que aqui é o s né galera que o s se chama s né não sei se já mudaram de nome vive mudando mas aqui uso terceira pode usar terceira ou segunda eu uso segunda tá bom uso segunda vou agora para a primeira curva do pinheirinho tá bom entrei aqui no pinheirinho em segundo eu abro um pouco tá aí eu fecho quando eu vejo a zebra entrando lá lá na frente a zebra de fora eu jogo o terceiro e vou reto tá então eu vou reto não tiro mais o pé quarta quinta vai ter a zebra lá na frente do lado direito quando acaba a grama e inicia zebra fica total um vídeo agora por exemplo eu já me preparo para frear no bico de pato tá então eu vou estar em quinta terceira segunda também mas dá para fazer em terceira depende de cada um e eu faço isso aqui para atacar ela e aqui eu já sei acelerando tá aí vão para outro desafio que vem a descida e depois a junção dependendo do setup de vocês talvez o carro ele abra aqui e você não consiga fazer a curva esse carro tá fazendo bem mas o que você pode fazer é fazer uma troca rápida tá aí ele tem menos motor você já tá na marcha certa você consegue trazer ele para dentro tá bom e aqui o ponto de referência é a placa de 50 chegando nela você pode fazer tanto em quarta como em terceira não vá muito para fora que corta tá e eu faço em terceira se você fizer em terceira você pode frear mais em cima mas é um pouco mais lento em quarta marcha você freia um pouco antes é um pouco mais rápido depende depende de cada carro talvez faltou treino faltou setup mas eu tô fazendo em terceira aqui a ponta lá na saída da curva da junção e aí sobe beleza vamos fazer ela não em velocidade total eu já fiz duas voltas para vocês fiz uma volta duas voltas diferentes para vocês verem mais ou menos um tempo bem legal tá mas vamos fazer ela devagar agora lembrando que isso aqui uma reta se é uma reta se vai abrir uma volta carregue o máximo de velocidade tá palaca de 50 freia reto quarta marcha começa a trazer terceira trouxe quarta quinta ó já tô acelerando ó quase tudo ó pé embaixo e abre asa oitava chegando ali na 50 ó trouxe saia tá você vê que ela encaixa entendeu cortou imagina final errado mas tudo bem mas ela encaixa sexta marcha traz por dentro traz 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 vai lá fora um dois três se ele sair muito de frente joga segunda vem pra cá na hora que apareceu a zebra lá já tô dando pé e eu tô saindo reto utiliza zebra de fora segunda vamos pra cá não precisa fazer isso tem que ser mais reto tá sexta marcha que vai estar estourando a sexta e aqui eu uso terceira mas você pode usar quarta sem problema nenhum tá então basicamente a gente não consegue mostrar exatamente o que a gente faz mas basicamente é isso tá bom é dessa forma que eu acelero pessoal vamos lá para as duas votos que eu fiz para vocês eu acho que na própria volta eu me despeço tá e não esqueçam que amanhã à noite tem entrevista com o vinho barriquero vamos lá para a volta rápida e aí e aí e aí e aí e aí e aí O que é isso? 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 O Rafa Bim vai ficando por aqui, aquele abraço, fiquem com Deus, valeu galera! Fui!